Podcast do conto O Rosto do livro Deixe o Quarto Como Está por Amilcar Betega O narrador, em primeira pessoa, abre o conto dizendo que faz algum tempo que ele sabe que existe um rosto em sua casa ou perseguindo, procurando pelos cômodos e que agora ele inverteu o jogo É ele quem persegue e brinca com o tal rosto A casa tem uma infinidade de passagens, portas, atalhos e peças falsas A própria casa inventa cômodos que às vezes logo desaparecem, mas que às vezes permanecem fixos em sua estrutura É impossível dar-se conta de todos os cômodos que surgem nos mais diferentes pontos da casa Quanto mais novos espaços surgem na casa, menos o próprio reconhece O que torna difícil lidar com as aparições do rosto, sempre rápidas e confusas Desejando capturar o rosto, o narrador tenta conhecer antecipadamente todos os cômodos da casa A maneira como o rosto se move e a própria casa se opõe à cláusula do personagem que se encontra diante de uma verdadeira prisão psicológica Quando enfim consegue capturar o rosto, espanta-se ao perceber que se tratava do rosto de uma criança Ele coloca o rosto dentro de uma gaiola e se sente preso à sala onde o rosto estava O alimenta e o contempla, o admira Até o dia em que o rosto fala com ele e pede para que traga uma toalha para o rosto enxugar a boca E ele vai buscar a toalha Só que assustado e surpreso pelo rosto ter falado com ele Acaba deixando a porta aberta E quando retorna, a gaiola estava vazia e havia um buraco redondo no vidro da janela O rosto tinha fugido A falta que o rosto faz ao narrador é cruel e dilacerante Até o dia em que ele resolve colocar a sua cabeça no buraco redondo da janela E fica ali parado, cansado Enquanto escorre pelo seu pescoço filetes de sangue Que foram causados pelos cacos de vidro da janela Esse conto fala sobre os problemas psicológicos que cada um de nós tem dentro de si Mostra como nos sentimos dependentes de algo Mesmo que aquilo nos faça mal Mas mostra também o nosso lado sombreio Que às vezes nos faz prender quem amamos e admiramos Por ter simplesmente medo de perdê-la E por termos tanto cuidado Acabamos sofocando demais Fazendo com que a pessoa vá embora E terminamos sozinhos Sofrendo por quem nos deixou O fim do show E até o fim do show E para a pessoa vendendo